E aí gente, Nina Genki? Hoje dia 3 de junho de 2023, um sábado, estamos aí preparando um setup aqui para uma produção de casamento lá em Arujá, mais precisamente lá na PL, Perfect Liberty. E como o religioso deles, a parte da cerimônia é um tanto diferenciado, nós também estamos levando um setup diferenciado. Olha aqui ó, tudo isso será embalado já já para partirmos para Arujá. Então já fizemos uma visita técnica lá, já vi que tem uma mesa central da igreja Yamaha MG12, onde se concentram toda a parte da sonorização e também a parte dos microfones. E é de lá que eu quero derivar um canalzinho para fazer a nossa gravação de áudio. Como? Através dessa mesinha aqui ó, que é uma mesa interface da Yamaha AG06. Nós vamos pegar através de conectores que nós estamos levando, cabos, cabos especiais. Pode ser XLR, P10, RCA, P2, qualquer coisa que ele tiver lá, a gente vai fazer a conversão e vai ligar nesse carinha aqui. E desse cara, através de um USB que está aqui atrás, liga-se no notebook e já temos um áudio direto da mesa sendo gravado no notebook. A parte do vídeo, nós vamos ter uma câmera PTZ lá no Mezanino também, fazendo o trabalho dele lá. PTZ é aquele pan e tilt, né? E zoom. Então pode ser controlado na hora lá e também vai ser gravado o vídeo diretamente nesse cara aqui, rodando o VMIX. ou seja, já nós sairemos de lá com um áudio e o vídeo já sincronizado, né? Mas não para por aí. Lá embaixo nós vamos colocar essa Nikon D750 em um tripé e vai ficar fixo. Esse outro cara aqui é a SL2. Esse cara também vai ficar no tripé, o tripé já está aqui também, e vai ficar fixo também. Esse cara aqui, a M200, vai trabalhar em cima desse gimbal aqui da Feiyu Tech G6 Max, né? E a parte de áudio ainda, nós temos também aqui o Zoom H1N, que vai estar trabalhando no tripé, fazendo a captação do áudio ambiente na frente de uma das caixas acústicas. E o áudio não para por aí. Nós temos aqui o Rode Wireless Go, a parte do transmissor, nós vamos instalar também no tripé, que vai estar ali pertinho de uma outra caixa acústica e transmitindo o áudio para o receptor, que vai estar ligado em cima da câmera Canon SL2, que vai estar gravando também o áudio. Então, o áudio, a gente fala que é muito importante, né? Dizem que o áudio é mais do que 50% do vídeo. Então, vamos caprichar no áudio. Então, por isso é que nós estamos tendo toda essa duplicidade, né? Triplicidade, pode falar assim, triplicidade, quadruplicidade do sistema de áudio, para que a gente não possa perder nada, né? Nós vamos usar o áudio que esteja mais claro e também com uma certa ambiência. Ou seja, nós vamos, na pós-produção, mixar todos esses áudios aí, dos melhores áudios, né? Vamos escolher os melhores áudios e vamos fazer aí a produção da parte do áudio. Por isso que acho que é audiovisual, né? O áudio vem na frente do visual. Besteira! E, chegando lá, nós vamos fazer um making-off também do local e tudo mais. E nós estamos levando também o nosso drone, né? Nosso drone Mavic Air Verde Guerra. Nós temos aí um combo de baterias que está sendo carregado ali, né? Estamos levando também cards reserva. Todos eles já estão com seus cards instalados, né? Esse setup aqui, ele tem também um guerreiro aqui, que é o Reserva, nosso queridinho Osmo Pocket. E também, se precisar ainda, nós temos aí o Reserva do Reserva, que é o nosso querido iPhone 11 Pro Max. Ligado aqui no gimbal para celular. Então, eu acho que, dessa forma, a gente vai garantindo, né? Que tudo funcione bem. Aqui nós estamos levando toda a parte de baterias para a SL2. Porém, como ele vai ficar no tripé, estamos levando também o eliminador de baterias aqui da Canon. E também, esse daqui é um reserva, né? Eliminador de baterias para a M200 também. Um carregador de baterias para as baterias da SL2. E também um carregador que está ali carregando a última bateria da M200. Então, uma produção de vídeo, parece que a gente pega uma mochila, coloca uma câmera e vai-se embora. Mas o cliente, querendo uma produção bem legal, faz a gente se movimentar também, sabe? A gente quer entregar o melhor para o cliente. Então, a gente acaba levando duas vezes mais o equipamento necessário até, ou melhor, duas vezes mais o equipamento que foi contratado até, né? Para que a gente possa fazer uma produção legal, né? E não para por aí. A parte de equipamentos está aí e a parte de cabiação, a parte de ferramental, a parte do meu case SOS, né? Cabos de energia e são coisas que muita gente não dá muito valor a isso, né? Aí chega no local, tem que ficar correndo atrás de extensão. Chato isso, né? Então, nós preferimos levar de sobra todos os tipos de cabos necessários, né? Além disso, temos aí conectores também que fazem aí as adaptações e tudo mais. Querem ver como vai ficar esse setup instalado lá? Então, vem comigo! E eu falando do áudio, que tem que ser muito importante, e o meu áudio pipocando ali, toque, 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 toque toda hora ali. Fui assistir agora. Ó. Made in China. Comprei esse daqui para experimentar e ele fica fazendo esse barulho. É um microfone duplo. Aí eu peguei o outro aqui, que também estava fazendo barulho, e acabei abrindo ele aqui, ó. Abri aqui dentro, ó. E essa peça aqui, ó, ele tá solto aqui e fica batendo. Aí, então, resolvi pegar aqui uma espuminha. Uma espuminha que eu coloco ali para meus cards não ficarem balançando. E eu vou cortar aqui bem fininho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E vou colocar ali dentro. Vamos ver se dá. Já vou cortar dois aqui. Ó, vou colocar aqui, para ele não balançar aqui dentro. Vamos ver se dá. Espuminha. E a pecinha em cima. Agora vamos... Será que eu consigo fechar? Ou não? Isso! Nossa, ainda tá balançando. Não? Não, não tá mais. Olha esse. Olha esse. E vamos experimentar abrir esse também. Acho que abriu. Olha aqui, ó. Tudo solto. Vamos aqui. Tentar colocar esse espuminha aqui também, ó. Né? O outro eu coloquei só embaixo. Vou experimentar colocar isso aqui assim, ó. Abraçando esse cara aqui. Vamos ver se fica melhor que o outro. Olha. Fechou, hein? Ainda faz um pouco de barulho. Mas, melhorou bastante. Eu vou usar durante o dia. Aí, nós vamos ver se vai continuar fazendo barulho. Acabei de falar que o som é mais do que 50%. Que o audiovisual é... O áudio vem na frente do visual. E agora fica pipocando. Estão querendo me derrubar. Pronto. Eu acho que agora... Esses chinesinhos aqui vão... Bom, também é um quebra galho, tá, gente? É... Pra fazer... Isso daqui... Não utilize isso pra fazer as produções profissionais. Tá bom? É... Pra clientes, jamais você usa esse tipo de coisa. Isso aqui é um quebra galho. Que eu estou colocando aqui. No meu Action 2. Action 2 é esse cara aqui, ó. Né? Então, eu plugo ele aqui, ó. O receptor. E eu tenho dois transmissores. Né? Então, eu coloco um em mim. E só pra mim fazer as gravações de demonstração mesmo, sabe? É... Pro meu uso. Depois de aberto e fechado. Vou testar aqui os dois. Ou da minha mão esquerda. Alô, alô, alô. 2, 2, teste. 2, 2, teste. Esse da mão direita. 2, 2, teste. Qual que está mais alto? O volume. Esse daqui. Ou esse daqui. Ou da esquerda. Ou da direita. Alô, alô. Alô, alô. Então, não utilizem, pessoal. Não utilizem esse tipo de... De... É... Quebra galho. Para produzir... É... Vídeos para clientes. Tá bom? Fica a dica aí. Esse daqui... Paguei, acho que... 80 reais. No AliExpress. Aliás, eu tinha comprado para fazer um review dele. E acabei não fazendo. Porque achei bastante fraquinho. E agora estou praticamente fazendo o review dele aqui, né? Um dia eu falo mais dele. Tá bom? Por que será que eu não consigo levar pouca coisa, né? Bora! Uhul! Bom, abastecido. Estava com o ponteirinho até torto já, porque não tinha mais combustível. E agora, bora lá. Ainda estamos no final da Bungiro Nacau. 7,48. Tem um traquinho chamado Pão Delícia aqui. Muito gostoso. Ali, ó. Esse aqui, o que é? É... Presunto e queijo. O que é? Azeitona e astum. Vem uma dúzia desse daqui para mim. Eu queria... É... Meia dúzia desse de... Azeitona. Esse aqui é azeitona? Já estou confundindo tudo aqui. Você não pode comer. O que você pegou? Ela está levando marmita hoje. Segunda parada. Buscar a Sayurinha. Bom dia. Tudo bom? Ok. Chegamos. Prontos para trabalhar? Aqui vai ser a igreja. Onde vamos ter a cerimônia. Está tendo um ensaio no casamento. Acabamos de montar aqui o mezanino. Aqui está a mesa do local. Nossa mesinha Yamaha. A G06. Chegando o áudio direto da mesa dele lá. Entrando. Já USB. E fazendo a captura aqui. Na parte do som. E nós temos aqui uma câmera PTZ. Instalada nesse quadradinho. Que ficou bem da hora. Ficou bem centralizado. E a gente puxou aqui também direto uma USB. E a gente está operando através do Zenmix. Então já temos aqui tudo certinho. Já operando aqui a câmera. Já com os presets. Com o zoom lá na frente. Nós temos também. No pulso. Nós temos também. Através do controle. Nós podemos. Colocar ali onde eles vão fazer os votos. E também temos. Um zoom um pouquinho mais fechado. No palco. E. Totalmente aberto. Então aqui. Já está tudo certinho. Montadinho. Testado. Com o som. Entrando. E aqui quem vai ficar responsável. Aqui é a sairinha. Oi. Tudo bom? Tudo. A câmera fixa. A SL2. Ficou aqui. Como eu tinha falado. Alimentado aqui. Pelo. Pelo AC. Para pegar aquela mesa ali. Onde vai estar o noivo. E. Os padrinhos e familiares ali. Então. Ele vai ficar com. Essa tomada aqui. Olha só. E aquela outra câmera. Que é a Nikon. Ela vai fazer a mesma coisa. Com a tomada dessa mesa aqui. Onde vai estar a noiva. E seus familiares. Já montei aqui também. Essa vara de 3 metros. E lá em cima. Está o Osmo Pocket. E aqui embaixo. Nós vamos colocar. O celular. O iPhone. Para controlar. O Osmo Pocket. Lá em cima. E nós vamos fazer o making of com ele. Continuando com a parte de áudio. Captação. Mais uma captação de áudio aqui. Zoom. H1N. Na frente dessa caixinha aqui. Para pegar mais. O áudio. Da caixa. E um pouquinho. Da ambiência. Aí desse lado aqui. Nós temos aqui. O transmissor. Já instalado no FITER. Que ele vai ficar aqui. Em frente. Essa caixa aqui. Fazendo a captação do áudio. E vai estar transmitido. Lá. Para aquela câmera lá. Alô. Alô. Está chegando aí. Menos 12. Beleza. Ok. Então. Está aqui. Instaladinho. É o terceiro backup. De áudio. Naquela câmera. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto